Música Parei de usar drogas e me deu frio e fome. Eu fui em um canil na casa do traficante e peguei a comida do cachorro. Eu lembro que eu dizia, senhor, eu não sou ladrão, não sou bandido, não sou cachorro, não sou mendigo. Me tornei, mas não sou. Aquele nem ficou para trás quando alguém falou de um lugar para recomeçar. Dentro do anel aqui tem a inscrição 27 de 6 de 99. Deus me acolheu. Foi o dia que eu cheguei em Betânia. Eu lembro que quando eu cheguei veio um consagrado, me deu um abraço, um beijo no rosto e disse, seja bem-vindo à sua casa, meu filho. As mãos que seguram o terço, um dia já venderam drogas. Eu era o traficante mesmo, eu comprava e eu revendia. Com uma grande quantidade de craques, fui pego, aí fui preso. Na cadeia, solidão e medo eram as únicas companhias. Eu não entendia nada de oração. E aí nessa noite escura eu me lembro que eu caí de joelhos e pedi a Deus para me libertar. E a minha oração foi essa, senhor, me liberta dessa prisão que eu me encontro hoje. Betânia foi o local que os acolheu. Falei da minha vida, mais de uma hora falando, ele olhou para mim, me abraçou, disse, meu filho, eu não perguntei nada disso. E falou, eu estava te esperando há muito tempo, que bom que você veio. Fui até ele no final, dei um abraço e disse, padre, se eu viver 10% do que o senhor falou, eu sou um homem feliz. Recebi meu primeiro anta oficial. Ele me deu um chacoalhão assim na cabeça, ô sua anta, 10% não, é 100%. A comunidade não é um centro de recuperação, nem uma clínica de dependentes químicos. É a casa dos amigos de Jesus, assim definida pelo fundador Padre Léo. O Padre Léo me falou, né? Deus se resgatou desse mundo das drogas, ele vai lá mesmo buscar as pessoas, né? Ele falou com tanta autoridade, mas com tanta ternura, que aquilo caiu no meu coração. E a partir daquele dia, dava vontade de usar droga, dava vontade de desistir, eu lembrava. É 100%. Você consegue. Duas entre tantas histórias nos 25 anos da comunidade. Eu penso que a missão de Betânia continua sendo a mesma que Deus colocou no coração do Padre Léo. De acolher as pessoas de modo especial, os dependentes químicos, preferencialmente, mas também todas as pessoas que Deus nos enviar. Betânia foi fundada oficialmente em 14 de março de 1995. Era a concretização de um sonho do coração do Padre Léo, plantado neste espaço, pelas mãos de Nossa Senhora. Consagrado a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. 12 de outubro foi a data escolhida para a missa de lançamento da Pedra Fundamental. Como a mãe aparecida foi tirar das águas cheias de lodo da lama, esse é o carinho de Betânia, tirar os filhos também do lodo e da lama e restaurar. Em Betânia, as construções têm o formato de abraço para acolher quem chega. As dinâmicas que rondam a nossa vida, que estruturam o nosso dia a dia, são pensadas, e às vezes uma ou outra pode até mudar, mas elas são pensadas para facilitar essa experiência de amor. Essa experiência de amar e ser amado, porque só o amor restaura. Quando eu cheguei, a cama já arrumadinha, com toalha, sabonete, com tudo ali. Ele falou, essas coisas são para você. Eu disse, quanto custa isso aí? Ele falou, não é nada não. No primeiro momento eu queria fugir, ir embora, e Betânia é tudo aberto, né? Só fica quem quer realmente. A natureza convida e ensina a redescobrir valores. Os animais, eles fazem parte da própria restauração da pessoa, né? Quem não é capaz de cuidar de um animal, como é que vai ser capaz de cuidar de si mesmo, né? Os animais têm muito a nos ensinar, né? Tanto as plantas, a natureza. Esse trabalho, acolhimento e oração estão presentes em oito recantos pelo país. Todos os frutos deixados pelo Padre Léo, hoje estão sendo saboreados. Padre Léo, o homem do coração de Jesus, que fez sua Betânia, em meio às pessoas, à margem da sociedade. O que torna a pessoa santa, não é o que acontece após a sua morte. Foi o que ele viveu. Como você vê Jesus na tua vida? Eu falo, a pessoa do Padre Léo, que me amou no primeiro dia que ele me viu. Então, não tenho dúvida, é o santo. Você não se pertence mais. Você é da Betânia, você é da Canção Nova, você é da Igreja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL